Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Testei. Eu vou te explicar em alguns minutos tudo o que você precisa saber de mais prático para se decidir sobre a compra desse aparelho. Se gostar, se te ajudar, dá joinha, assina o canal, compartilha com os amigos que isso já ajuda bastante a gente. E se quiser saber detalhes mais profundos sobre esse aparelho, confere aqui em cima, na exclamação e aí embaixo, o link na descrição, uma resenha mais completa e comprida que eu faço, tudo bem? Então, vamos lá! Esse aqui é o Moto X Play. Ele vem com o sistema Android Lollipop 5.1.1, é 4G Dual SIM e o design dele lembra bastante a cara dos outros Moto X, mas também um pouco o novo Moto G. Ele é mais informal que o X Style, mas um pouquinho melhor do que o Moto G3. Mas mesmo seguindo a linha, ele consegue ser diferente de todos os outros. A traseira desse que eu testei é emborrachada e pode ser escolhida em tons diferentes, até 10. Dá para trocar a capinha sempre que quiser. Ele é leve, mas quase do mesmo tamanho que o Style, então ele é bem grandão. Por ser curvado, ele parece realmente menor do que é. A frente tem proteção contra riscos e quebras, tem duas saídas de som, mas só uma delas é para o áudio estéreo, então ele infelizmente não é estéreo. Ele também tem o Automaker. Assim, você pode entrar no site da Motorola e montar o aparelho do seu jeito, escolhendo cor de capinha, dos detalhes em metal aqui na frente e atrás, colocar gravação, escolher armazenamento e outros. São dezenas de combinações diferentes para deixar ele bem personalizado. O corpo tem uma proteção contra respingos d'água e pode até aguentar uma chuvinha. A tela, infelizmente, não é mais AMOLED, mas aqui a gente tem uma TFT comum de 5,5 polegadas. Não é das mais brilhantes, mas mostrou uma cor equilibrada e a definição Full HD só ajudou a melhorar. Não dá para enxergar os pixels na tela. O processador do Play é o mesmo que a gente encontra no Xperia M4 da Sony e no Zenfone Selfie da Asus. Ele é intermediário e os 2 GB de RAM ajudam a levar bem a multitarefa. Para você ter uma ideia, dá para jogar, por exemplo, uma coisa pesada com o GTA San Andreas, na média, nos gráficos médicos, e escutar música por streaming ao mesmo tempo que ele não vai te deixar na mão. Primeiro já para jogar Mortal Kombat, entre outros. O Android aqui é o mais atualizado e já é certa a atualização para o Marshmallow, a próxima versão do sistema. Isso porque a linha Moto traz um Android quase puro e isso ajuda muito nas atualizações para elas chegarem mais cedo. O fato de ele ser puro também permite e ajuda o sistema a rodar mais lisinho. A mototela mostra as horas e notificações quando você pega o telefone na mão. O controle por voz é muito completo. Você grava uma saudação personalizada, tipo, oi miguxo, e ele responde esperando você. Dá para pedir para fazer ligação, mandar e-mail, fazer busca no Google, perguntar sobre a previsão do tempo, um monte de coisa. E se você girar o aparelho, tipo, dando um tchauzinho de miss, ele liga rapidamente a câmera para você não perder nenhum momento de foto. Mas, infelizmente, ele não traz os sensores infravermelhos na parte frontal que todo Moto X tem até agora, até o Style, menos ele. Eles ajudavam a mostrar as notificações só de passar a mão por cima do aparelho. É uma pena não ter mais. Ele é Dual SIM 4G e ele é inteligente. Identifica a operadora para a qual você está ligando e ativa o chip certo. Aprende os seus hábitos de ligação com cada chip e ativa o pacote de dados sempre no chip que tiver com a melhor conexão. A câmera parece um pouco a do Style, que tem uma boa fama. Que ela é melhor do que a do Moto Max, o top top da Motorola, isso é, mas ela mostrou fotos com cores mais gritantes e um pouco estouradas do que o Style. No geral, a qualidade é inferior, mas os 21 megapixels dão conta do trabalho e vão fazer ótimas fotos para redes sociais. O modo noturno registrou bem as cenas com menos luz e até soube controlar o granulado da imagem. Os vídeos são feitos em Full HD ou em câmera lenta e foram bem bons, com boa captação de áudio. A câmera frontal tem 5 megapixels e também ficou inferior ao Style, empastrando um pouco mais as imagens. O som externo é bom, com poucas distorções, relativamente alto, mas a Motorola foi malvada e não colocou som estéreo aqui, mesmo ele sendo frontal. Ainda rola um som bacana, mas eu realmente esperava um estéreo, seria o justo aqui, né? Os fones que vêm na caixa são parecidos com os da Apple e também tem bom estéreo, embora não sejam incríveis. Para vídeos, a tela é grande e o som é bom. Não passa 4K, essa ainda não é uma exigência crítica em um aparelho. Na bateria, os 3630 mAh tiveram os melhores resultados em uso bem forte, com 11 horas aproximadamente. Em uso normal diário, foram 18 horas. Muito bom, mas nada incrível. E deixa você sossegado durante o dia. E se você precisar correr, vem na caixa um carregador Turbo Power 15, que não tem a rapidez do Style, mas que carrega 30% da bateria em 30 minutos. Um armazenamento interno de 32 GB e há também uma versão de 16 GB. Essa daqui tem 24 GB de espaço livre para você colocar apps, colocar arquivos e você também pode colocar um micro SD de até incríveis 128 GB se você precisar de mais espaço. Se você comprar ele, deve poder ficar sem trocar por quase dois anos, já que ele deve receber ao menos dois updates, tem um processamento bem novo e um Android puro. A linha Moto costuma ter uma boa sobrevida. Então, ele é um high range, não um top de linha. É um high range bem bacana, mas nem fica tão acima assim dos aparelhos na mesma faixa de preço. Pode até passar o M4 em muitas coisas, o Self também, mas se você tiver um Zenfone 2 encostando no preço, tudo lá pela casa 2300, é provável que o Zenfone 2 seja uma opção muito melhor dependendo do que você está procurando. Se você quer um substituto do Moto X, melhor não. Mas se você procura um Moto G bem decente, com funções mais caprichadas, gosta bastante da Motorola, talvez o Play seja o que você precisa. Poderia ter estéreo, a morte do AMOLED doeu no coração, mas a bateria agradou. Então é isso. Se você quiser ver mais detalhes, assiste a resenha maior que eu publiquei recentemente e tchau, tchau.